Música Louvamos Senhor porque Tu nos conheces e ainda nos ama Porque vê nossos atos e nunca se cansa de nos corrigir Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama E não esperamos em paz o Seu tempo de agir Louvamos Senhor por toda alegria que tens derramado Apesar de aflições que obtemos na vida, quem vai te vencer? Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama E não esperamos em paz o Seu tempo de agir Alegremos-nos, cantemos ao Senhor Por aquilo que é Jesus para nós Quem é Jesus para você? Amigo conselheiro santo, restaurador Do nosso imperfeito coração Que todos juntos digam Glória a Deus Pelo amor que nos foi dado em Jesus Pois outro bem jamais será negado O bem jamais será negado Aos que prestam verdadeira adoração Louvamos Senhor por que Tu nos conhece e ainda nos ama Porque vê nossos atos e nunca se cansa De nos corrigir Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama E não esperamos em paz o Seu tempo de agir Louvamos Senhor por toda alegria Louvamos Senhor por toda alegria que tens derramado Apesar de aflições que obtemos na vida, quem vai te vencer? Em vez de clamarmos no meio das lutas, a gente reclama E não esperamos em paz o Seu tempo de agir Alegremos-nos, cantemos ao Senhor Por aquilo que é Jesus para nós Amigo Conselheiro Santo Amigo Conselheiro Santo Restaurador Do nosso imperfeito coração Coração Que todos juntos digam Glória a Deus Pelo amor que nos foi dado Em Jesus Pois Pois outro bem jamais será negado Bem jamais será negado As que preçam verdadeira adoração Alegremos-nos, cantemos ao Senhor Por aquilo que é Jesus Orgulando Por aquilo que é Jesus Para nós Agora nós vamos conversar